Fala galera, estou aqui no Rio, Santos Dumont, embarcando para Salvador, o destino final é Porto Seguro e hoje ainda chego em Caravelas, para amanhã e para Abrolhos. Bom dia galera, estou aqui em Caravelas, são 5 e 10 da manhã, o sol ainda não nasceu, o céu está com o olho para caramba, vou mostrar aqui para vocês. Fala galera, chegamos em Abrolhos, olha a cor desse mar, nossa senhora, enfim Abrolhos, olha a cor do mar, caraca. Há altos mergulhos, vamos sair daqui, espero que você curta esse vídeo, porque hoje começa a nossa expedição, olha isso. Bom dia galera, são 5 horas da manhã, o sol está atrás da nascer, o céu está coloridão, vou botar umas imagens para vocês aqui, um dos nasceres de sol mais lindos que eu já vi na minha vida, se não mais bonito. Bom dia galera, são 5 e 6 da manhã aqui, dia 12 de fevereiro, é diário de bordo aqui, acordamos para ver o nascer do sol, aqui em Abrolhos, na ilha de Santa Bárbara, o farol está bem ali, vou mostrar para vocês. Dormi cedo aqui no Livre Aborde, moramos cedo para ver o nascer do sol, daqui a pouco vai ter mergulho, então siga aí que tem mais coisa no fim. Boa tarde galera, penúltimo dia aqui em Abrolhos, acabamos de almoçar, começou a chover, tem um céu azul ali, mas as nuvens estão bem fortes, está uma chuvinha gostosa para refrescar, porque aqui o sol é de rachar, fica até uma dica, sempre use protetor solar, porque aqui é fogo, então não deixa de usar o protetor, e vamos curtir essa chuvinha, escovear, vamos mergulhar com ela também, vamos com tudo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.